E lá no IFE Sudeste de Muriaé, conceitos da física, desastres ambientais e curiosidades do mundo animal estão sendo aprendidos de uma forma diferente. Na primeira semana da popularização da ciência e tecnologia, os estudantes puderam chegar mais perto do universo científico. O IFE Sudeste em Muriaé ficou movimentado. O espaço foi tomado pela criatividade dos alunos. A primeira semana da popularização da ciência e tecnologia reuniu mais de 200 alunos. Cada estande tratou um tema diferente. Esses alunos fizeram uma pesquisa mostrando toda a trajetória do rio Muriaé, desde a nascente até onde ela deságua. Eu aprendi mais sobre a história de Muriaé em si, em relação à cartografia histórica, que a gente aprende desde de acordo com o tempo, desde o século XVII, XVIII, e como que foi evoluindo mesmo, e os impactos que tem hoje atualmente. A iniciativa do projeto partiu de três professores, depois que eles visitaram outro campus, na cidade de Juiz de Fora. O objetivo foi desenvolver a criatividade dos alunos e elaborar propostas que podem ser utilizadas no futuro. Os nossos alunos aqui, eles prepararam com todo carinho essa mostra de ciência. Nós estamos recebendo alunos das escolas estaduais e municipais para que eles possam conhecer um pouquinho do que nós estamos trabalhando aqui. Ao todo foram 21 projetos apresentados. Nessa sala, por exemplo, os alunos montaram uma maquete mostrando o desastre ambiental que aconteceu na cidade de Mariana no ano passado e as consequências que esse acidente causou em toda a população. A nossa maquete, a gente tentou representar o acidente que aconteceu em Mariana e a gente também tentou mostrar os impactos que esse acidente causou, que foi a perda da flora e da flora no rio e na vegetação também, e os danos que esse acidente causou à população que vivia praticamente do sustento do rio. E que tal experimentar uma pizza de grilo ou uma farofa de tanajura? E se preferir, uma macarronada com larvas de besouro? Esses alunos desenvolveram um projeto mostrando que muitos alimentos usando os insetos são ricos em vitaminas. A gente precisa estar consumindo proteína diariamente porque ela está presente no nosso corpo em tudo, em todos os processos bioquímicos, as enzimas são proteínas, insulina é proteína e a gente encontra isso em carne animal, carne de boi, porco, frango. Só que estudando a gente viu que desde o processo da criação do gado até chegar na nossa mesa, o prato com o bife gasta uma quantidade de água absurda. É cerca de 17 mil litros de água para um quilo de carne de boi, carne bovina. E os insetos não gastam tanta água assim, nem tanta água, nem tanto, não precisa desmatar para criá-los, pode criar ele em lugares pequenos, sabe? Então a gente viu isso, a gente viu que eles dão proteína, chega a ser dobro de proteína e metade de calorias e a gente decidiu fazer esse projeto como fonte proteica alternativa, mostrando para as pessoas que existem lugares que consomem sim isso e normalmente. Eu respirei fundo e experimentei a macarronada de insetos. Esses alunos também ousaram. Essa sala se transformou em um verdadeiro planeta. Os estudantes desenvolveram um foguete feito com garrafa PET, uma bomba de encher pneu de bicicleta e meio litro de água. Para provar, eles fizeram um teste no pátio da escola e não é que o foguete subiu. Vai botar. Ei! A moça!